Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Castlevania herança das trevas então no ultimo episódio passamos lá pelo portão das portas do sol e da lua e conseguimos chegar ai na mansão do Resident Evil 1 então parece que pertence a um tal de... o nome do cara era complicado mas o filho dele era Henry, a mulher dele também não lembro o nome então vamos explorar ai para ver se aparece algum zumbi olha o que eu faço com a sua casa ai deixa eu ver, se eu for aqui deve ter os cachorros e o mapa da mansão ué, cadê a porta para a gente pegar... perda as roupas... eita é isso? é um lobisomem morto vivo? é um lobisomem zumbi? é um lobisomem zumbi no poste contra a nossa cruz sagrada opa, cadê a porta da mansão que vai dar lá no... a porta do outro lado... opa, gente rica economizaram em portas em... ah, acho que é aqui que a gente deve pegar a bazuca do... do forest porta marcada como jardim de rosas, está trancada pode ser que a chave para abrir o jardim esteja dentro... do labirinto do labirinto é e para quem não possa entender eu estou fazendo um monte de referência ao residente voo 1 já que claramente isso aqui parece a mansão do... já que está com pouca luz achei que você... eu acho que esse negócio aqui é para salvar mas eu não sei como é que não funciona não... é, aqui eu devo achar os cachorros eee... o que isso? é essa caveira motoqueira... ah... agora deixa a moto ai para usar... ah... agora deixa a moto ai para usar... ah... então a chave... eu tenho que achar a chave aqui... Tchau, tchau. O que eu falei? A motinha não aguento? Tem uma porta aqui, tem uma coisa escrita aqui É levado pelo vento e a chuva, inscrição não é possível ler Vamos entrar aqui, aqui deve ser a casa de guarda, não? A gente podia fazer alguma coisa para ir mais rápido, né? Ali não foi para onde eu entrei Saímos do Resident 1 e estamos no jardim do Resident 4 A porta está trancada do outro lado Então acho que eu tenho que ir lá para aquela grade Mas que merda? Monstro de areia? A placa na porta diz grade de ferro, a porta está trancada Quando a luz do sol refletir, uma rosa vermelha, a joia será libertada Acho que ela vai abrir só de dia Aprende a voar, né? Ele derrapa, eu não lembro como é que ele derrapa Nossa É, mas não vai Ali é para daí Nossa, eu já nem sei mais onde é que eu estou indo Pô, todas as portas estão trancadas do outro lado Thingene Filho 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 Um Filho Tchau, tchau. Bem, eu acho que tá quase amanhecendo, vamos esperar pra ver. Tchau, tchau. Esse relógio anda rápido, mas não rápido o bastante. Tchau, tchau. Caramba, quando é que esse negócio vai clarear aí? Mas será que abre agora? Ah, desgraça. Fez pera à toa. Eu tenho que achar outra grade que tinha. Eu tinha que passar pela porta. Pô, mas de que lado que eu vim? Daqui não é? Vai, dá pra tomar no ar. Vai, dá pra tomar no ar. Ah, interessante que deu um novo dia e parou de chover. Ah, não vai nem tentar abrir. É, tem que voltar pra cá. Pô, nada? Sacanagem. Ah, sacanagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É melhor alguma coisa Ah, um pequeno buraco. Sério. É, e dá pra você passar ali. Isso. Cobras! Sai de mim, sai, sai, sai. Ah, falei que isso aqui é negócio do Resident 1, pô. É a porcaria das cobrinhas. Ae, achei a chave. Vai, meu filho. Sobe aí. Jardim, chave do jardim de rosa. Vou tentar abrir aquele portão, mas eu tenho quase certeza que essa chave aqui é lá da... Essa chave aqui é lá da porta, lá dentro da mansão. É, vai lá da mansão. Caramba, mas era um grupo, olha. Isso aqui é tipo o coração dos outros... Cassevânia. Vai, vai lá. Se inscreva no canal. 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 E agora? Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...